Loucura da Bial! Ah, já até sei que o Lucas vai vir de graça. Você tá falando o que, cara? Você não ganhou nem um GP esse ano. Não tá falando o que, cara? Não foi só esse ano, não. Que vasco que nada. Eu quero saber da cerveja e do amendoim. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Amendoim. Trinta e quatro amendoins e quarenta e quatro chops. Satisfeito. Ah. Ah, você que é o coelho da Páscoa? Pois é, rapa. É você que bota ovo, né? É, nóis. Ah, você vê mesmo que o cara já largou tudo, chutou o balde quando dá uma entrevista. Com a bermudinha curta e a camiseta da filha. Pô, brincadeira. Compromisso com o horário, pô. Vocês. Olha, vocês tomam banho e deixam pra se enxugar aqui. Ó, se enxuga em casa, pô. Ah, como vai? Papai. Ah, meu filho, como é que vai? Opa. Ó, que cara estranho. Você ficou emocionado com o encontro de pai e filho aqui na quadra? Ó, eu fiquei emocionado. A gente fica muito emocionado quando vê essas duas criaturas. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, sinceramente. É muita desgraça os carapó, meus netos, queriam passar um laço na minha cabeça dizendo que minha cabeça parecia um ovo de Páscoa. Pô, isso não se faz. Pô, olha, pior ainda se eu me chamasse Chupeta, imagina. Aí seria demais. Ai, pô, olha as costas.